Fala galerinha, hoje eu estou ensinando vocês a como instalar um novo navegador da Microsoft que é o Edgin, na verdade nova versão na verdade tá pessoal, esse nome navegador Edgin já existe no Windows 10 porém se você quiser ter essa nova versão você tem que baixar ela diretamente do site tá, a Microsoft não ainda disponibilizou para atualização tá, eu não sei se eles vão disponibilizar para atualização do Windows 10 tá, já o Windows 7 também roda o navegador cara, eu vou estar fazendo até uma comparação para vocês, eu estou utilizando aqui o nosso Cromber tá, então basicamente vai entrar no link, vai estar na descrição do vídeo aí, é bem simples você entrar no link e vai vir para essa página, aqui ele já identificou qual é a versão do meu computador tá, no meu caso ele já identificou que é o Windows 7 tá, onde vocês vão identificar, então vou vir em download para o Windows 7, vou pedir na verdade aqui pessoal, é por opções, aqui no caso ele está perguntando se você quiser melhorar o produto tá, que seria melhorar o navegador tá, aqui se você quiser dar uma lida aqui, referente aos termos tá, de utilização do software você utiliza, no meu caso vou aceitar e baixar, feito isso ele já vai falar obrigado e já vai iniciar aqui embaixo ó, o navegador na verdade vai ser um executável onde vai estar fazendo o download realmente do programa tá, feito o download pessoal vamos clicar aqui em cima e executar, bem simples tá, vamos fechar o navegador Cromber, depois eu vou estar fazendo uma comparação tá, para vocês verem que na verdade é um navegador muito promissor e vou estar ensinando também no vídeo você a vincular, importar os dados tá, que vão estar aí no seu navegador Cromber beleza, vamos aguardar o termo do download aí, dependendo se a internet tá ele já vai baixar e instalar pessoal tá feito isso pessoal, ele já vai abrir na sua tela, beleza, só espera ele abrir e já vamos começar aqui tá aqui ele vai pedir uma introdução ok, vem introdução e vamos fechar a telinha aqui, caso você quiser ó, você consegue já importar os dados tá ó, então vamos lá, é importar dados do Cromber, no meu caso eu utilizo o Cromber tá, então vou clicar aqui, importar dados e vou avançar aqui ele vai pedir algumas configurações de páginas tá, aí você vai escolher conforme você for utilizando tá é, verifica o favor e sem históricos, é, para você fazer essa questão de sincronização, que é para você puxar esses dados que estão vinculados lá no navegador Cromber você vai ter que entrar com uma conta da Google, que é aquela conta que você normalmente entra aí no seu Gmail, é, na sua conta da Google beleza, para quem não sabe qual conta é essa, vai no seu navegador que você utiliza ó, no meu caso Cromber, aqui em cima vai tá falando ó, eu estou logado na minha conta Pedro que é do meu canal tá, então eu vou entrar com a minha conta, beleza ah, não vai deixar, peraí isso aqui provavelmente ele não está conseguindo importar por conta, é, do Innocent, mas vamos fazer o seguinte então, ok vou concluir, vou concluir, vou vir e entrar aqui tá, ó, aqui ele já está mandando um ah, ele não está deixando eu logar, beleza, fechei o navegador, vamos ver se ele não está aberto aqui não, eu vou abrir ele de novo, vou tentar deixa eu ver aqui, porque que ele não está deixando a gente, é, entrar no link tá ele está falando que o meu conteúdo está desabilitado ele não está conseguindo sincronizar, pessoal, no Windows 7, pelo jeito o Windows 10, ele vai sincronizar é, normalmente tá caso, é, ele venha não a não aceitar essa opção, vamos fazer o seguinte pessoal, vamos vir aqui ó em update, ó, vamos escrever update no meu caso é o Windows 7, né e vocês vão ser o Windows 10, beleza vamos escrever update update, vou vir aqui ó, verificar se é a atualização no meu caso, é, eu vou estar verificando se há ou não essa atualização, tá e vou aguardar até que ele atualize, tá, para ver se resolve esse probleminha aí, beleza eu vou estar verificando também, pessoal eu vou escrever serviços aqui ó e vou vir em serviços e vou ver se lá embaixo, na última opção, das últimas, né se está ativo para o Windows update, está ativo, beleza o serviço ó, foi iniciado e está ativo, então eu vou esperar ele buscar a atualização, tá pessoal vou atualizar, é, o meu Windows, talvez ele venha em algum componente é, que, que consiga a sincronização com o Windows 7, tá porém, se vocês for o Windows 10, pelo jeito vai rodar, é, normalmente, tá eu não sei porquê, e eu vou estar entrando em contato com o pessoal, é, já do navegador para estar verificando esses detalhes um detalhe aqui, pessoal na verdade, essa parte de sincronização, ele já conseguiu importar, ó você pode ver que não tinha nada aqui na minha barra ele conseguiu importar, é, minhas pastas e atalhos aqui de favoritos porém, mesmo assim, ele não consegue logar, porém, o import, se o importante para vocês for, essa parte de, de, acesso rápido aqui, ó para o YouTube, e, para, e, para o Google, o que seja, tá ele já importou, mesmo dando R, ele já importou, beleza enquanto isso, ó, ele já achou alguma atualização aqui é, e vou estar atualizando todas aqui, tá marquei todas, vou estar dando OK vou baixar todas, tá aproveitar, é, esses novos módulos aí, né como o Windows 7 não vai estar recebendo mais atualização é, para essa versão, né o Windows 7, então vou deixar ele atualizar total beleza, como eu disse, pessoal, eu ia fazer um comparativo com vocês eu vou colocar uma página aqui que seja bem carregada aqui, né vamos ver, é uma página de uma página de notícia vou entrar aqui, então, na mesma página de notícia, tá ó, vamos entrar aqui, Enem alguma coisa referente a Enem, tá e vou mostrar para vocês, o processo do computador ó, estão na mesma página e eu vou mostrar para vocês o processo a diferença do processo, tá no meu caso aqui, eu vou colocar em nomes aplicativos, aqui ele não vai mostrar bem detalhado mas eu vou mostrar para vocês, ó ó, o Cromer vamos ver quantos de memória estão utilizando o Cromer está utilizando 195 cabais, né, de memória deixa eu pôr para subir para aqui ó, o nosso Cromer aí, ó você pode ver que tem vários, tá vou organizar por nome para vocês visualizarem ó, o meu Eric Edg, né que é o novo ele está com 8, provavelmente, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 12 ícones carregando porém, são bem baixos, ó as taxas deles aqui, ó de utilização já o Cromer provavelmente vai ter mais, né não sei se eu consegui contato aqui porém, é bem mais alto essa taxa de utilização você pode ver que tem vários cênticos então, a utilização de memória dele é bem pesada mesmo se tivesse outro jeito de eu verificar com vocês para mostrar o aplicativo, tá eu ia voltar mostrando porém, se fosse na versão Windows 10 o processo a apresentação aqui do processo seria melhor para vocês visualizarem a diferença que está ocorrendo aí no CPU beleza porém, a diferença vai ser enorme aí na sua máquina, tá ele está bem otimizado esse aplicativo do Edg lembrando, pessoal que vai ter vários bugs então, se não rodar na sua máquina ou ocorrer com um bug provavelmente vai ter uma atualização para frente aí dele que vai estar resolvendo isso beleza qualquer dúvida, pessoal é só deixar nos comentários aí que eu vou estar ajudando no geral com o vídeo bem completo, tá qualquer coisa é só chamar nos comentários e se gostou do vídeo deixa um like aí e até o próximo vídeo, pessoal